Opa! Eu vou sortear um gift card de 100 reais e pra participar é simples, é só baixar o TikTok e colocar meu código que tá aparecendo na tela e também tá na descrição e pronto, já tá participando. O sorteio vai acontecer dia 31 de maio, sim, no aniversário, pra você gastar no bando de aniversário com estilo. Então é basicamente isso, tamo junto. Fala aí pessoal, já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada e a mano, agora começou. Eu falei pra vocês que ia ter uns bagu... A banda ia mandar aquelas parra, ia mandar, ia mandar alguma coisa. Começou rapaziada, aniversário começou oficialmente. E bom, antes de começar esse vídeo mano, lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo. E também, é claro, me seguir lá no Instagram, mano, a gente tá quase com mil seguidores, então me segue lá, logo logo vou postar um andamento do PC lá. Se pá, não vai ser um andamento muito grande, mas enfim, vou postar lá. Quem tiver curiosidade, é só acompanhar lá, demorou. E claro, as melhores estampas personalizadas com a melhor qualidade é só na NoFlow. Sigam os caras aí no Instagram, patrocinador oficial aqui do canal, dá aquela moral. E bom rapaziada, o vídeo vai ficar com esse efeito meio Tumblr, mas tá um solzinho lá fora, dá até uma dó de fechar a janela, mano. Então, vou ficar meio Tumblr. Meu olho ficou acho que 18 vezes mais castanho, deve estar brilhando. Mas enfim, vai que é um efeito legal. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Claro, fundinho desfocado, coisa boa. Bom rapaziada, vamos começar a comentar sobre isso, cara. Porque a Bandai lançou aí como de trash, não exatamente todas as vezes, mas foi algo... Na verdade, acho que com todos os últimos personagens, eles deram uma... Digamos que um spoiler, tá ligado? Deram uma dicasinha, digamos que um sneak peek. Não é exatamente um sneak peek, mas é um negócio que já deixa ali, pô... Teorizem, tá ligado? E foi justamente isso, colocaram um cara fazendo meio que um malabarismo. É óbvio que ninguém faz malabarismo no Dragon Ball. Pelo menos até onde eu sei não, né? E eu tenho três teorias. A última vez eu vou me xingar, provavelmente. Bom, as primeiras teorias que o pessoal mais tá teorizando, que o pessoal mais tá na cabeça, é justamente Zamazu Gatai e Kefla. Por que Zamazu Gatai e por que Kefla? Eu vou colocar pra vocês aí as imagens, mas são tipo... Os dois têm golpes, né? Os dois, ambos têm golpes que envolvem esferas de energia vermelha. Outra teoria, rapaziada, que eu não comentei no vídeo, que eu ainda não tinha visto, é que pode ser o Belmont. Pelo simples fato dele ser um palhaço, palhaços fazem malabarismo. E ele é um palhaço, tá ligado? É tipo, não tem nada demais, hein? Sei lá. Tem essa teoria também. Eu acho que até faz mais sentido do que essas outras, mas a gente tem que esperar pra ver. Sei lá, também como eu disse, eu acho que seria mais igual a Kefla. Ele viria muito avulso, pô, um deus da destruição, avulsaço, tá ligado? No meio de, sei lá, do Godi das Versailles em 4. Não sei, deixem nos comentários o que vocês acham dessa teoria também. Mas tipo, ela não tem tanta coisa pra me comentar, né? Como eu disse, é um cara fazendo malabarismo, palhaço faz malabarismo, Belmont é um palhaço. Acabou. Basicamente é isso. Mas também é uma teoria muito interessante, também tem um bom embasamento. Enfim, continuem com o vídeo. O cara tá fazendo malabarismo entre aspas, né? É o que dá a entender, mas não é exatamente malabarismo, porque malabarismo com 6 bolas é difícil, né? Não sei se alguém consegue, mas... Enfim, levando pro senso comum, digamos assim, pra algo possível, seria um cara fazendo malabarismo. Mas claro, a gente tá falando de Dragon Ball, né? Então, o que o pessoal mais teorizou foram justamente esses dois personagens, porque os dois têm golpes com esferas de energia amarelas, amarelas não, vermelhas, e que tão atrás delas. Tipo, tá em cima, tá meio que casa com a posição que tem na imagem, né? Que tem na imagem que a Bandai soltou, meio que casa com a posição, porque tá justamente em cima, meio que atrás. Enfim, eu vou deixar pra vocês aí as duas imagens, né? Ambas as imagens dos dois golpes dos dois personagens. E vocês me digam aí, o que vocês acham? Porque, tipo, é o mais provável, sim. É uma teoria que, tipo, é... Como que eu posso dizer? O desenho faz sentido, tá ligado? A imagem em si faz sentido. Não exatamente o que a imagem tá representando. Na verdade, até isso, né? Porque, tipo, é como eu disse, meio que só trouxeram algo do anime pra um senso mais comum, mas ainda assim, é algo legal. É algo, tipo, pô, é isso, tá ligado? Então tá passando a imagem pra vocês, e o que vocês acham? Comentem aí, porque, tipo, é a teoria mais plausível e foi o que o pessoal mais teorizou, claro. Foi o que, sei lá, tá mais na cara, sabe? E se for, eu falei pra vocês. Eu acho que a Kefla também é bem possível, tá? Porque a gente teve aquela imagem bem antiga, digamos assim, que a Kefla tava sem ou com brinco. Acho que tava com, né? Não lembro. Mas acho que pode ser, assim, uma Kefla LF. Tipo, meio que, como que eu posso dizer, cara? De bônus, digamos assim, não sei. Ou pode nem ser um LF, exatamente. Pode ser só uma Kefla nova, tá ligado? Tipo, normal, digamos assim, uma Kefla normal. Normal, entre aspas, porque, tipo, já vai ser um personagem bem forte só por se tratar de aniversário. E a gente tem um Godita aí com um LF principal, não sei. Mas, enfim, Zamasu Gatai é o foco aqui. Tomara que ele venha. Tô querendo bastante Zamasu Gatai. Tem regen aí também, tem future, enfim. Zamasu Gatai é maravilhoso. Então, eu acho que faz mais sentido até os Zamasu Gatai, porque eu acho que o golpe dele é um pouquinho mais parecido do que a Kefla. E sei lá, como eu disse, a Kefla ia vir meio que avulsa, perdida. Não sei, não faz sentido. E a gente não pode esquecer também, rapaziada, que eles podem estar anunciando, digamos assim, dando essa pista de um personagem comum ou de um LF. Então, a gente tem que levar em consideração que pode se tratar da Kefla LF ou dos Zamasu Gatai LF. Então, não esqueçam disso, tá? E outra coisa que agora sim vocês vão me xingar nos comentários. O pessoal tá perguntando, nossa, o Jota fez sete vídeos num godito, mano. Mas sempre saem uma teorizinha nova, uma informação nova, tem que trazer, rapaziada. Não dá pra não trazer, velho. E lógico, que é um hype maior. Nossa, Jota, sete vídeos igual, alguém não sei o quê, Jota. Aí, vamos pro nono. Oitavo ou nono vídeo. Isso daí pode ser... Nossa, é muito viajado essa teoria. Ninguém falou isso. Tipo, tem seis... Aliás, me corrija nos comentários, tá? Porque isso daqui é coisa da minha cabeça, eu nem fui checar. Temos seis bolas, se eu não me engano, na imagem. Esfera, sei lá. E a gente tem a cena do Goditas meio que se clonando pra quebrar uma estrela, né? Ele se clona e antes dele explodir o dragão de uma estrela, a fusão acaba. Mas não vamos levar isso em consideração. Vamos levar em consideração os clones. Vamos supor, vamos, supunhetamos, tá? Supunhetamos, eu não tô afirmando nada. Que esse, que tipo, o número dessas esferas é justamente o número de clones do Godita. Super Saiyan 4. Então, tipo, isso meio que representa os clones ali. Não faz o melhor sentido, porque, tipo, a imagem em si não tem nada. Não remete a essa cena, porque, tipo, o Shin She-Ron tava no meio dos clones do Godita, tá ligado? E aqui ele tá meio que em cima, as esferas, tipo, sei lá. Os teóricos clones estão em cima, meio que pra trás. Eu não sei, ele tá meio que manipulando as esferas. Não, não tem nada a ver, mas é o que eu disse. A gente tem que achar um motivo pra botar o Super Saiyan 4 no vídeo. Apesar dele não tá nem no título, nem na thumb. É mais pelo meme, tá? Mas vai saber, vai saber. Ninguém teve essa percepção. Eu acredito que nem pode ser considerado uma percepção, porque tem nada a ver, tá ligado? Pô, o Jota tá passando mal. Mas eu juro pra vocês que a primeira coisa que eu pensei foi isso. Aí sim eu fui ver essas teorias e falei, opa, é verdade. Faz sentido, né, meu? Então é isso, mano. Não tem muito o que falar. Ainda hoje, tá, rapaziada? Vai sair a showcase do Gokuzinho. Três vídeos hoje, hein? Cês nem gostam, né? Então, vou tentar trazer a showcase desse novo Goku. Já farmei ele com sete estrelas, inclusive tá bem facinho o farm. Legal a Bandai ter feito isso. Vai ser de boa pra farmar todos os Gokus. De boa, assim, vai demorar um pouquinho. Mas eu acredito que os eventos vão ficar por um tempo legal. Então dá tempo da gente farmar tranquilinho. Demorou? E, cara, começou o aniversário. Começou o aniversário. Agora sim, uma semana pra aniversário. Contagem regressiva pra aniversário. Temos aí o Reviews and Stuff. Então, mano, vai ser topper. Vai ser topper. Enfim, mano. Não vai rolar tanto nesse vídeo. Espero que vocês tenham, sei lá. Espero que não tenha causado uma estranheza. Esse solzinho na minha cara aqui. Parece que tá literalmente, sei lá, mano. Dentro de casa, tá ligado? Mas não sei. Só tá refletindo pra caralho. Mas, enfim. Isso aí foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu compartilhamento. Inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Acompanhe a showcase do Goku. E até a próxima. Até daqui a pouco, aliás.